Música Cerca de 327 mil pessoas estão desempregadas no DF. Com a reforma tributária, seria possível gerar 150 mil empregos diretos. No ano passado, depois de 10 audiências públicas com diversos setores, Delmasso entregou uma proposta ao governo com uma revisão do Código Tributário. Delmasso afirma que o grande incentivo que o governo pode dar é fazer esta reforma e desonerar o setor produtivo, com o compromisso de que ele gere emprego e renda. Em audiência pública, Delmasso discutiu com a população o seu projeto para a unificação do setor de garagens, SMAS e o setor de oficina SU para a Superquadra SU. O projeto de Delmasso lisa prevenir a mortalidade materno, infantil e fetal durante o período da pandemia. Delmasso, deputado da família. Música